Olá meus amigos, bom dia! Sejam bem-vindos ao canal João Jesus Colheiros, canal de dicas e maneiras aí pra vocês, canal que vem ajudando bastante pessoas, graças a Deus, muita gente feliz aí, colocando seus bichinhos pra cantar, isso que me mantém aí de pé e no canal aí até hoje, né? Rapaziada, eu quero agradecer primeiramente a todos vocês que têm me seguido no Instagram, nosso Instagram aí tá praticamente batendo aí 40 mil seguidores, né? Pô, até pouco tempo atrás aí tava com 15 mil, 20 mil e agora a gente batendo aí 40 mil, né? Muito gratificante, cara, que é... Vou falar pra vocês, hein? É postagem todo dia, filho. Todo dia eu tô agitando lá. Mano, tá maneiro pra caramba, se você não segue, vou deixar o link na descrição do vídeo, valeu? Agora que vamos. Rapaziada, o negócio é o seguinte, eu vou logo direto ao assunto, tô vindo pro torneio aqui com o fuzil, tá? Tá aqui atrás aqui, ó, com a sua femininha. É até difícil falar isso, tô indo aqui com a camisa dele, né? É até difícil falar isso, né? Mas hoje pode estar sendo o último torneio do fuzil na minha mão. Vou explicar pra vocês porquê. O fuzil, eu já tive inúmeras, inúmeras propostas no fuzil. Muitas e muitas e muitas mesmo, cara. O passarinho tá comigo quase 3 anos atuando em altíssimo nível, dando várias cantadas aí, é... Braba mesmo, acima de 150. A última puxada agora foi 1.83, né? Dando pancada nos 10 e nos 15, ganhando sempre destaque nos torneios. Mas o que ocorre é o seguinte, rapaziada. Nessa semana, eu tive uma perda muito grande de uma ave que eu gostava demais. Demais, demais. Que era o monstro, né? O passarinho veio a falecer. Até agora eu não sei o porquê. A única coisa que eu sei é que são bichinhos de pena, né? São bichos de pena e... E é complicado, cara. É complicado a gente... A gente ter um monte de bichos de pena desse tamanho dentro de casa. E, cara, de lá pra cá, já tem uns 3 dias que eu não consigo dormir direito. Tô sempre sonhando que tá acontecendo alguma coisa. O passarinho morreu, o passarinho morreu, o passarinho morreu. Entendeu? Então, assim... Lá atrás tinha acontecido isso. Eu já acordava indo direto na gala do ligeirinho pra ver se o passarinho tava bem. Tirava a capa, olhava. Entendeu? Então, é uma situação muito chata, né? E... E, cara... Eu acho que hoje vai ser o último torneio do fuzil aqui no nosso plantel aqui, né? Eu, quando aconteceu a situação lá, já fiquei chateado. Já mandei embora... É o luxo. Já mandei embora o... Foi o outro coleiro que tava comigo. Até esqueci, cara, o nome do outro. Enfim... Então, assim, é... É muito triste falar isso. Passarinho que eu gosto, passarinho que eu tenho aí brincado nacional, estadual. Passarinho que eu confio. Eu tava tarimbando ele num estadual pra poder disputar um estadual aí ano que vem. Mas... Complicado, rapaziada. Essas coisas são muito complicadas. O medo de perder de novo uma ave desse tamanho é... É surreal. Então... Bora que vamos. Vamos seguir aí. Esse torneio aí. Vamos deixar o like aí. É? Vamos deixar o like pra ajudar o vídeo aí. Bora que vamos, rapaziada. Vamos juntos. E aí ... Então... Gostei da polheiração Gostei da polheiração O polheirinho que eu botei colado ali Olha a velocidade Gostei da polheiração 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 passarinhão, tá brigando pela temporada, vai ser campeão da temporada se não for campeão vai ficar em segundo terceiro lugar ali, né então passarinho é fora do comum mesmo, e eu pretendo viajar com ele, conhecer a rapaziada da Bahia, de Recife, Alagoas Espírito Santo Minas, São Paulo, eu tenho esse desejo, eu tenho esse sonho de rodar, de brincar em outros torneios longe, entendeu então assim, é um passarinho que eu gosto, mas é aquele negócio também né galera, eu pensei muito pensei demais, passarinho aí que cara, não sei como falar isso, mas o cara tem que ter condição pra ter um passarinho desse aqui, que ele vai cantando, e ele vai cantar muito em nacional, estadual, igual ele já cantou ele vai evoluir muito mais, ele tem muito que evoluir ainda né, então é complicado mas vou manter o bichinho aqui com a gente aqui, vai ter muito fuzil aí no canal aí ó, vai ter muito monstrão aí pra vocês aí, se Deus quiser e bora que vamos, confiar no pai aí né, Deus quiser vai dar tudo certo a gente vai brincar muito com ele ainda e bora que vamos rapaziada obrigado pela moral de sempre obrigado pelo carinho obrigado pelos likes que isso daí mostra que vocês estão gostando do conteúdo né, obrigado pelos comentários sempre a rapaziada tá sempre comentando porra, tamo junto família só tenho a agradecer a vocês e papai do céu valeu, tamo junto fuzil ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra O que é isso?